O Amapá sofre um apagão que dura quase 15 dias e afeta 90% da população. A falta de energia iniciou após uma explosão atingir uma das subestações de distribuição de energia no estado. São 14 municípios. Cerca de 765 mil pessoas estão nesse momento passando por um sistema de rodízio de luz elétrica. Ganhado pelo maior rio do mundo, o Amazonas, e com um quadro de elétricas em funcionamento, por que o Amapá se encontra nesse momento em um cenário tão dramático devido à falta de luz? Cachoeira Caldeirão, Santo Antônio do Jari, Coraci Nunes e Ferreira Gomes. Essas são as quatro usinas hidrelétricas presentes no estado do Amapá. Juntas, elas geram 942 megawatts de energia elétrica. Uma produção maior do que o consumo do estado, que permite que o Amapá gere energia para o sistema integrado nacional. Vejamos, nós temos duas subestações ligadas a essas quatro produtoras de energia, essas usinas produtoras. Você tem uma subestação inserida no município de Laranjão do Jari, que abastece o município de Laranjão do Jari e Vitória do Jari. E você tem uma outra subestação, que está situada em Macapá, que atende 13 municípios dos 16, incluindo a capital Macapá. O que aconteceu nos últimos dias aqui no Amapá não está ligado ao fornecimento, à produção de energia, e sim à questão da distribuição e transformação dessa energia produzida para atendimento do estado do Amapá. O acúmulo de municípios necessitando de energia vinculados a uma subestação, e quando houve uma avaria nessa subestação, ocasionou esse apagão. 6 de novembro, mais especificamente na minha rua, ficamos totalmente sem energia, sem água, com medo de todos os alimentos se estragar, se estragaram alimentos também, por conta de não estar funcionando a geladeira. Ficamos realmente numa situação muito complicada, porque durante o apagão aqui na minha rua, a única forma de conseguir informação, o único meio de comunicação eram as rádios, que as pessoas que passavam com o carro ouviam e assim passavam. Os meus familiares, as pessoas mais próximas que visitavam aqui, tentando se ajudar, porque houve muito isso. muita solidariedade entre as pessoas e informando as outras pessoas que não sabiam muito da situação. Em resposta por escrito, a Companhia de Eletricidade do Amapá informou ao TJ que depende do trabalho que está sendo realizado pelo governo federal. O Ministério de Minas e Energia está transportando o transformador do município de Laranjado Jari para Macapá, capital do estado. Com esse equipamento, a Companhia Distribuidora poderá fornecer de forma integral energia para os 14 municípios que estão sofrendo com apagão. Por enquanto, o sistema de rodízio ficará até 26 de novembro. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o Amapá é um fornecedor de energia para o Brasil, interligado através do União de Tucuruí. Nós produzimos o suficiente para abastecer o estado, a população de 861 mil pessoas aproximadamente, conforme o IBGE 2019. E também, nós produzimos um excedente de 5,56 vezes a nossa população, o que equivale a quase 6 milhões de pessoas. É importante lembrar que o estado do Amapá possui quatro hidrelétricas. E um estado com quatro hidrelétricas sofrer esse tipo de problema, enfrentar esse apagão, chega até a ser humilhante. E um estado com quatro hidrelétricas,